Boa noite, tio Chico, tudo bem? Uma pergunta, será que a Kawasaki com o lançamento dessa Cruiser 450, evolução da Ninja, pode animar para lançar a tão esperada Versys 450 como você profetizou um tempo atrás? Grande beijo. Um beijo, Christian. Na realidade, eu nem profetizei isso, esse valor, esse número, porque eu estava ainda pensando na Versys 400. E na realidade, eu tive muito apoio do meu irmão Paulo Cabral, que ele sim profetizou. Ele que teve essa sacada, o Paulo Cabral, tá? O Paulo Cabral é um cara, o Véi da Vulcan, é um cara muito mais ligado na Kawasaki do que eu mesmo. Então eu vou dar o crédito para o meu irmão Paulo Cabral. Ele sim, ele captou isso já há muito tempo. Há muito tempo que o Paulo Cabral, ele já tinha profetizado a vinda de um motor não 400, mas sim um 450. Há muito tempo que ele já vem profetizando isso. Então, nada mais do que repliquei o pensamento do meu irmão. E vocês sabem que aqui eu dou crédito a quem merece. E o Paulo Cabral, ele já vinha falando isso. Então, eu há muitos anos, eu estava apostando na vinda do motor 400 para a Versys. E a gente teve aí três anos, né? Desde 2020, a gente vinha esperando. Porque a Versys X300, ela já cumpriu o seu papel. E cumpriu muito bem, e vem cumprindo. E de forma brilhante. Não é uma moto urbana, não é uma moto para meio urbano. É uma moto que ela tem suas limitações para o meio urbano, esquenta demais, consome muito, o motor é girador, é chato para ficar passando marcha. Não pensem que com uma Versys 450 será diferente. Não. É a mesma coisa porque é uma característica dos motores Kawasaki serem motores giradores. Ou seja, rodovia, como o povo diz aí, marcha. É isso, é para frente. Não é uma moto para os urbanos. Mas a Versys X300, só preciso contextualizar. E eu quero mandar de novo um beijo para você, Christian. Christian, ele tem uma Z400. Se não me engano, o Christian tem uma Z400. Então, ele conhece bem esse motor. E a minha esperança, alguns anos atrás, era que a Versys X300 entregasse o bastão. De forma... Prestou bons serviços. Realmente fez o seu papel brilhante. E tem feito até agora, para os brasileiros, sendo uma moto de baixa cilindrada, com 40 cavalos, que você pode ir para absolutamente qualquer lugar do Brasil, até mesmo se arriscar em um terreno não asfaltado. Porque ela tem uma altura... Ela é uma crossover que tem uma altura que dá para você fazer essas coisas. Diferente até mesmo de uma CB500X, que ela é mais baixa do que uma Versys. Então, a Kawasaki, ela fez um trabalho excepcional com o motor 300, aplicando em três modelos. A Z, a Ninja e a Versys. Só que agora, eu vejo a Kawasaki, ela dando passos que a gente sempre quis. E eu fico muito feliz enxergando o futuro da Kawasaki, como eu sempre falei da Kawasaki. Putz, eu fico até feliz de falar isso, porque me dá aquela esperança de antes de 2020, eu sempre enxerguei a Kawasaki como uma das empresas mais legais aqui do Brasil, porque ela sempre foi de vanguarda. E hoje é um vídeo... Eu vou fazer essa live, eu vou jogar confete para a Kawasaki, tanto a live quanto o corte que eu vou fazer. É jogar confete, porque eu estou muito feliz com esse lançamento, porque ele demonstra muita coisa da Kawasaki. Esse lançamento da Eliminator e essa sua sugestão, Christian, e o que o Paulo Cabral vem falando há muito tempo, dá vinda de uma linha de motos baseadas nesse motor 450, ou 400, não importa. Mas a Kawasaki acordou. Ela está realmente de volta ao jogo. Até 2020, eu sempre enxerguei a Kawasaki como de vanguarda aqui no Brasil. Ela sempre lançando motos, sem medo de ser feliz, sem medo da concorrência, pouco se importando com a concorrência, sempre lançando motos num timing certo, sempre no tempo certo. Então, lançaram a 250 quando eles voltaram ao mercado, depois a 300, a Z300, e sempre com a qualidade Kawasaki. E o melhor de tudo, eles conseguiam pegar o lançamento no preço da moto que estava sendo vendida, talvez com um pequeno reajuste, e as motos que iam saindo de linha, eles diminuíam o preço. Então, sempre a Kawasaki fez isso. Quando veio o C19 em 2020, que bagunçou toda a humanidade, toda a cadeia produtiva, a Kawasaki foi uma das montadoras que sofreu o maior impacto. Sofreu o maior impacto na sua cadeia produtiva. E a gente passou aí três anos, três longos anos, vendo a Kawasaki realmente apagada. Por mais que ela tenha lançado a 900 RS, versão de aniversário da Z900, que são obras-primas, são motos incríveis, principalmente a edição de aniversário da Z900, mas não é isso que a gente quer. A gente quer realmente motos mais acessíveis, a gente quer moto de baixa cilindrada, e agora com essa 450 ela sai da baixa cilindrada e vai para a média. Por quê? Por causa de um centímetro cúbico. Porque aqui no nosso país, motos até 450 cilindradas são baixa cilindrada. Ou seja, essa moto chegando aqui no Brasil, ela deixa de ser baixa cilindrada, e no PPB, processo produtivo básico, ela vai ser considerada, por causa de um centímetro cúbico, média alta. Interessante, né? Isso faz toda a diferença para o processo produtivo básico da Kawasaki, e como ela vai conseguir trazer essas motos para cá de uma forma até mais interessante para o nosso mercado. Então, cara, a partir de agora, agora, a gente vai ver uma Kawasaki Fenix mesmo, sabe, renascendo, e desse motor 451, podem ter certeza que vem bagaceira aí. Bagaceira no lado positivo, tá? Vai vir, com certeza. Aí teremos a Eliminator, teremos, muito provavelmente, uma Versys, teremos uma Z, talvez, não sei se teremos uma Ninja, porque vai ter essa Ninja 400 quadricilíndrica, e aí vem a questão. Muitos de vocês estão falando, pô, tio Chico, eu acho que eles vão tirar a Z400, vão deixar a Ninja 400, e vão deixar essa Ninja quadricilíndrica, e tirar a Ninja 400 aqui do mercado. E aí eu não posso falar nada para vocês, porque não sei se a estratégia da Kawasaki será essa. Eu acho que não deveria. Porque aqui no Brasil, tem pessoas que vão topar, e aí é a minha opinião, tem pessoas que vão topar pagar mais de 50 mil reais, quase 60 mil reais, numa quadricilíndrica de 400 cilindradas, e tem pessoas que não vão pagar por isso, porque tem 400 cilindradas, ou 80 cavalos, 80 e poucos cavalos. Tem gente que não quer pagar esse valor por uma moto quadricilíndrica de 400 cilindradas, de 80 cavalos. Tem gente que não quer. Então a Kawasaki pode e deve dar a opção da pessoa pegar uma 451 com mais de 50 cavalos, bicilíndrica. Então eu acho que dá. Vamos entender qual será a estratégia da Kawasaki com esse modelo Ninja. Então a minha aposta, eu acho que vai coexistir uma linha cabriocrática da Kawasaki. Vamos lá, vamos pensar comigo. Eliminator, que é uma Cruiser Custom 450, Versys X ou Versys 450, teremos uma Z450, olha só, Z450, e aí pode se manter o design, pode se manter, só vai mudar o motor. Podemos ter sim uma Ninja 450, sim, bicilíndrica, e aí vem mais uma que vai agradar muita gente. uma Z450 RS, que é o estilo retrô. Vocês entendem? Cinco modelos. Cinco usando a mesma, o mesmo powertrain. Se a Kawasaki fizer isso aqui no Brasil, ela vai levar uma parte do mercado que muitas pessoas não vão olhar nem para a Royal, nem para outras marcas. Porque quem sabe, quem compra a Kawasaki sabe que está levando um produto de qualidade. Isso aí ninguém discute. O cara que fala, ah, quebra a biela, essa é a galera cupinha, a galera que realmente quer usar a moto para outra proposta. Mas você aí, civil, que não quer rodar na tocada soviética da desgraça alheia, você vai querer uma moto que vai te atender com qualidade, com bom acabamento, qualidade construtiva, qualidade, controle de qualidade, e uma marca confiável. Então, parece propaganda da Kawasaki, mas gente, era isso que eu estava esperando da Kawasaki, esse revival. E mesmo que não venham os cinco modelos, pelo menos a gente sabe que uma Eliminator vem para cá, porque vem, tá gente? É óbvio, se está lá nos Estados Unidos, vai estar na Europa, a Kawasaki sempre fez isso. E é um modelo que tem a cara do Brasil, é um modelo que o Brasil está esperando. e eu tenho quase certeza que os caras vão trazer essa moto para cá. A Versys 450, óbvio que essa moto vem para cá, porque a Versys X300 é um modelo de sucesso da Kawasaki. Eles vão trazer. Isso aqui já são dois. Z 450, modelo que o brasileiro consome, gosta, óbvio. Aí vem a dúvida, Ninja 450, será que eles vão querer colocar dois modelos próximos de cilindrada e que podem ser, um pode canibalizar o outro? Eu acho que eles vão colocar, porque são propostas diferentes. Uma é uma Ninja 400 quadricilíndrica, que é a ZX4R. É outra pegada, outra proposta. É uma moto de 80, mais de 80 cavalos, 80 cavalos quadricilíndrica. Vai ter um preço elevado. Então é para um outro público. E uma Ninja 450 bicilíndrica. Então já temos quatro. E aí por que não trazer uma RS? Olha, são quatro modelos. Se a Kawasaki fizer isso aqui no Brasil, pelo menos aí nos próximos cinco anos, que eu acredito que seja aí nesses próximos cinco anos que esses cinco modelos venham, ela vai pegar um belo mercado. E nós ganhamos com isso. porque a Kawasaki tem conseguido fazer um esforço para botar preços interessantes. Não estou concordando com a prática de preços da Kawasaki. Não estou mesmo. Mas eu espero que ela consiga agora trazer motos para brigar. Para brigar com a Royal. Para tomar esse... A Royal está se sentindo sozinha no mercado e se sentindo muito bem. E quando a marca começa a se sentir muito bem, isso não é bom para a gente. Tá bom? Então vamos torcer. Eu acho que para o ano que vem, a minha aposta é a Eliminator. Para o ano que vem já. Eu já acho que essa Eliminator vem para cá. Eu não estou nem pensando na Versys 450, porque isso nem foi lançado ainda. Então eu hoje, eu estou apostando na Eliminator 450 para o mercado e essas variantes aí chegando nos próximos cinco anos. Então parabéns a Kawasaki. Estou muito feliz. E bela. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.